Vai na poa, joga um buco, ela vai de frente, ela vai de costa Então toma porradão, porradão na chanta Então toma porradão, porradão na chanta Então toma porradão, porradão na chanta Vai na ponta do maçarico, vem na ponta do maçarico Sarsarica Andresen e subindo, vai na ponta do maçarico Vai na ponta do maçarico Sarsaricas Andresen e subindo Vai na poa, joga um burco, ela vai de frente, ela vai de costa Então toma porradão, porradão na chanta Vai na ponta do maçarico, vem na ponta do maçarico, vai na ponta do maçarico Vai na ponta do maçarico, vai na ponta do maçarico Vai na ponta do maçarico, vai na ponta do maçarico